Vamos conhecer a empreendedora Maria Paiva, que faz técnica japonesa e que é muito interessante porque ela faz bonecos usando crochê. O neném foi lá, viu de perto, já tá aqui balançando a cabeça. É bom mesmo, viu, Vanessa? Pensa numa técnica interessante. Veja aí. A Maria Paiva sabe fazer crochê desde os 8 anos de idade, mas o que ela está fazendo é uma técnica que já faz sucesso há muito tempo no Japão e que nos últimos anos popularizou no Brasil, o arigurumi. Eu vim fazendo, né? O crochê eu já fazia outras peças. Aí uma amiga pediu pra mim fazer o enxoval do neto e aí foi onde eu fui pesquisar mais sobre os amigurumis. Eu já conhecia, mas não tinha ainda começado a fazer eles, né? Eu fazia as outras peças de crochê. E aí foi onde eu conhecia, aí eu comecei a aprender como é que fazia, porque eu sabia fazer os pontos do crochê, mas eu precisava conhecer os pontos pra seguir a receitinha, pra dar o formato dos bichinhos. E aí foi onde eu comecei a realmente conhecer o mundo dos amigurumis, né? Aprendeu a dominar a técnica há um ano. A ovelhinha que ela segura nas mãos foi a primeira peça que fez. Para ela, fazer o arigurumi é como fazer um bolo. É copiar a receita que vem em livros, revistas e internet. O resultado são bonecos exclusivos e únicos que carregam a energia de quem passou dias fazendo. Algumas criações da artesã, bonecas, bichinhos, dinossauros, unicórnios, que servem tanto para decoração como para brinquedos para as crianças. Por encomenda, porque como eu ainda exerço a minha outra atividade contadora, aí eu só trabalho aqui com eles na parte da tarde, da noite, e aí eu vou pegando as encomendas e vou fazendo de acordo com a minha agenda, né? Vou anotando e vou... é por encomenda. Não tenho, infelizmente, pronta entrega ainda. Não consigo trabalhar com pronta entrega. Às vezes até as pessoas perguntam, ah, já tenho... não tenho. Infelizmente, é só por encomenda mesmo, por enquanto. Para entender o conceito dessa técnica japonesa, o amigurumi, é muito fácil. É a junção das palavras ame, que significa malha ou tricô, e nuigurumi, que significa bicho de pelúcia. Resumindo, é bicho de pelúcia de crochê. Agora, Maria Paiva, eu lhe pergunto, qual é a diferença do amigurumi para o crochê? Na verdade, assim, o amigurumi, para o crochê, a diferença é que o crochê, ele tem outros pontos que a gente pode variar e tem outras formas. O amigurumi é mais a técnica, mas é feita em crochê, né? Para um principiante, é mais fácil começar com o crochê ou já de cara com o amigurumi? Não, eu não acho, assim, eu acho que qualquer um dos dois tem suas dificuldades, mas, desde que você decida, eu quero aprender qualquer um, eu acredito que a pessoa consegue sim. Alguns personagens não têm boca para não ter emoções definidas. Assim, em um dia que a pessoa está triste, vai sentir que a boneca também está triste. A pessoa alegre, a boneca também estará alegre. A artesã trabalha por encomendas e a reprodução é o pedido mais frequente. O cliente envia a foto da criança e ela tenta fazer o boneco com as características. Os preços são cobrados pelo tempo e tamanho. Vão de R$ 120 a R$ 150.